Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou seus doentes. Mateus 14,14 Meu nome é Samuel Fogaça, eu estudo no Iax, e a lição dessa semana fala sobre compaixão. Começamos com o domingo, quando fala que compaixão é que nós sentimos piedade ou pena de alguém. Muitas vezes nós nem demonstramos isso. E traz a história de Jairo, quando Jesus encontrou Jairo e Jairo pediu para ele curar a filha dele. Só que aí Jesus estava indo para a casa de Jairo e encontrou uma mulher que tinha hemorragia. Esticou a compaixão dessa mulher e a fé dessa mulher e a compaixão de Jesus curaram essa mulher. Então quando nós estendemos a nossa mão, mostrando o bom norte das pessoas, nós mostramos que nós estamos mais perto de Jesus. Já na lição de segunda-feira, fala sobre a estrutura da igreja. Muitas vezes nós achamos que a estrutura da igreja é apenas aquele edifício em que nós vamos. Mas na verdade é nós, onde nós estamos. Isso é onde está a igreja. Nós temos que entender que a igreja é o hospital do coração. As pessoas vão lá para receber Jesus e nós temos que ter compaixão delas e aceitarmos elas como elas são. Primeiro, observe, vê o que nosso coleguinha está passando e vai perguntar para ele se ele precisa de ajuda. Tu não deve julgar e deve sim ajudar ele. Ouça, ouça ele como se fosse a maior coisa da tua vida e novamente não vá lá para julgar ele. E faça, se você pode ajudar, vá lá e ajude. Muitas vezes nós dizemos que as pessoas não choram, mas chorar é o melhor remédio para tudo. E na sexta-feira, nós temos a compaixão. A compaixão, novamente, a lição traz a definição de compaixão, que é a pena ou piedade para uma pessoa alheia. E traz a história de Lázaro, que quando Lázaro estava muito doente e a prece de morrer, chamaram Jesus para Jesus ver se ela fez alguma coisa por ele. Só Jesus não foi e Lázaro acabou morrendo. Então Jesus, depois da morte de Lázaro, apareceu lá e viu Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, chorando muito. Teve compaixão na família de Lázaro e a amizade que ele tinha com a família de Lázaro. E a compaixão que ele teve das irmãs de Lázaro, lembrou que Jesus curou o Lázaro, mostrando mais um de seus milagres. Às vezes, nós passamos pelas pessoas no trabalho, na escola e lugares menos prováveis também. E vemos as pessoas doentes e não fazemos nada. E isso não demonstra que Jesus está no nosso coração. A conclusão que eu quero deixar para vocês, primeiramente, é 1 João 13, 17. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão para descer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele, o amor de Deus? Gente, nós temos que entender que Jesus era o maior exemplo de bondade deste mundo. Nós temos que demonstrar a bondade dele, senão nós não vamos conseguir nada nessa terra. E nós temos que ajudar as pessoas, principalmente nisso. Então, essa foi a lição da semana. Tchau e se cuidem. Tchau.